O cara é em cima. Melhor, né? Uhum. Pegamos 20. Enemies UAB, em cima! Então, bota pra cá. Eu não tô aí. Tô dando pra botar a porta da bocheira. Ah, é ali no caminhão. No prédio, no prédio. Morri. Um tiro lá no T1? T3, né? Tem um prédio do seu lado, a sua direita. Tem um que atirou em mim. Deixa lá o dinheiro, já era. Esquece. Sobrevive aí. São duas portas, hein? Pegue a máscara aí. Pegue a máscara, munição. Vamos ver o dinheiro. Vamos ver o dinheiro. Vamos ver o dinheiro. O negócio? É o safado. O que não é? É, é, não. É uma construção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não Não é tive isso aqui deixa eu Pô É só Eu só não tá dois caras no criador de longe isso aí que fica coisa né Que Tipo eu matei dois caras e eu não preciso ficar na partida E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver, mano, sério, só vou ver, caralho, só vou ver, gente Ué, por que por que isso não tá aqui? O loot sobe depois de um tempo O loot sobe depois de um tempo Tá batendo um vento, olha pra cima aí, vê se não tem cara caindo Pode reviver, pode reviver, né Embaixo de você, à direita, no hospital, tem cara Cuidado com o prédio, a sua direita e a esquerda em cima, Isaac Deita aí, se esconde Tá andando, mano, tá andando Obrigado Só tem dois caras aqui, não tem esse e o da fronteira Tem muita gente ainda Esquerda, mano, esquerda Esquerda, Isaac Eu daqui eu tava Esquerda é o hospital, hein, velho Já tá bem baixo de você Deita em cima do Mech Tá mais um pouco Ó É Fica 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 Vai, vai, vai Uh! Muito lindo! Muito lindo! Segura, segura! É um duo e um solo! É um duo e um solo! Pule pega esse cara de costa, mano! Que vitória, que vitória Derrubei um Derrubei um Derrubei Derrubei dois Derrubei dois Derrubei um Vamos uns três pra cima dele Aqui diz a casa ele tá Derrubei dois Derrubei dois Derrubei dois Derrubei um Boa Não, para de pichar Da o que é Tá no mesmo lugar ainda Jogou uma coisa em você e tá lá ainda Ele se matou Ele se matou Deixa eu finalizar ele por favor Deixa eu finalizar ele Ele se matou Ele se matou Ele se matou Ele se matou É paraquedas atrás de nós E ele vai de um e cai de outro Eu matei um aqui atrás Derrubei um O que é isso? A CIDADE NO BRASIL